Pois, porque a diferença é esta, é quantas pessoas é que o Chega ajudou a sair de quebrar o ciclo de violência doméstica? Zero. O Livre, com o alargamento do subsídio... Vai ter que ficar sem resposta. Ajudou todas as que têm estatuto. Vai ter que ficar sem resposta. André Ventura, os instantes finais são do Rui Tavares. Zero. O Livre, 70 mil pessoas. Quantas mães e pais sozinhos o Chega ajudou? Zero. O Livre aumentou-lhes o abuso de família. André Ventura, eu vou ter que retirar outra vez. Está a faltar aquilo que nós combinámos, regras para este debate. O minuto final pertence ao Rui Tavares. Os instantes finais são do Rui Tavares. Nós a percebemos, em nome das pessoas que poupam hoje em dia a andar no comboio, que o Chega ajudou zero e que milhares golpes ferroviários. Chegámos ao fim. Chegámos ao fim deste...